Amor do mar, não sei por que saber, pois eu ia viver sem ninguém ver aonde foi. Cabe você, meu Deus, eu te procuro, Senhor, mas não tem a forma de cor, é muito bom, é inseguro, meu desejo. É te amar, é te querer, gente, pai, tu amor, é inseguro, meu desejo, meu desejo.